E terminou agora há pouco uma reunião da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para analisar o pedido coletivo de anistia política de 16 indígenas. Eles foram forçados pelos militares a servir de apoio nas operações de perseguição ao movimento guerrilheiro do Araguaia, na região amazônica. 14 pedidos foram aceitos. Este é o primeiro caso coletivo de indígenas que pedem reparação por violações de direitos durante a ditadura militar. Como conheciam a região do Araguaia, os indígenas alegam terem sido forçados pelos militares a darem apoio na perseguição a guerrilheiros que lutavam contra a ditadura militar. Neste período de dois anos, eles teriam sofrido trabalhos forçados, maus tratos, além de passarem por privação de água e comida. Cada caso é analisado individualmente. A anistia funciona como um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro aos indígenas e uma forma de reparação financeira de erros cometidos no passado. É a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece indígenas de uma comunidade como vítimas da ditadura e essa é uma demonstração de que a ditadura atingiu amplos espectros da nossa sociedade e utilizou-se de diferentes expedientes para promover repressão a toda e qualquer pessoa que ou estivesse no caminho obstaculizando as ações repressivas ou que estivessem no fronte da resistência em busca da redemocratização do país. Legenda por Sônia Ruberti